Eduardo, classificação encaminhada na Copa Santa Catarina, qual o foco da equipe agora nesse restante de primeira fase? O primeiro foco é confirmar, em primeiro lugar, que é importante, vamos ter um confronto direto com o autoconcord, vice-líder, dois pontos atrás de nós nesse momento, então estamos trabalhando essa semana para que a gente possa conquistar essa vitória no sábado, confirmar essa primeira colocação, que nos dá a vantagem de jogar em casa nos mata-matas, além do que aquilo que nós falamos desde o início, de fazer o nosso estádio forte, trazer o nosso torcedor cada dia mais para dentro do Aníbal, então esse jogo é muito importante para nós, para confirmar essa classificação e ainda mais esse primeiro lugar. Como que tem sido a semana de preparação? A chuva tem atrapalhado um pouco? Não, conseguimos trabalhar, um dia apenas que nós tivemos que se adequar pela chuva, que aí é um fator que nós não controlamos, nós estamos conseguindo trabalhar bem, fazer algumas variações que nós entendemos ser necessárias para esse momento, dar uma atenção maior também para quem tem tido uma minutagem menor, a importância de você conseguir uma classificação antecipada, você consegue trabalhar esses fatores, mas assim, de uma maneira geral, pela chuva que tem caído na nossa região, nós conseguimos trabalhar, esperamos fechar bem a nossa preparação para que no sábado a gente consiga, como eu falei, uma grande vitória e confirmar esse bom momento que nós vivemos dentro da competição. O que o torcedor pode esperar da partida aqui no Aníbal Costa, no sábado, no ponto com o Vórtico? É uma evolução, como eu falei desde o princípio, a Copa Santa Catarina tem nos dado condição de trabalho e os resultados têm acontecido, isso é importante, porque mostra que quando você tem um grupo qualificado e as condições ideais, as coisas tendem a acontecer. Então o torcedor acho que está contente pelo momento que nós temos vivido, pelos resultados, pela liderança, mas ainda falta um passo nesses dois jogos, principalmente nesse que é a Conto Concórdia, que é um adversário direto que nós, como a vitória, nós podemos garantir matematicamente esse primeiro lugar, trazer a decisão para o nosso estádio e é o que nós falamos no início, que cada jogo, cada partida, o torcedor possa se encontrar mais pela equipe, ver ele representado, trazer mais torcedores. O sábado a expectativa é que a chuva pare, que tenha um bom clima no sábado à tarde, então esperamos que o torcedor compareça e nos prestigie como fez nos dois primeiros jogos. Isso, então para finalizar, aproveita para convocar o torcedor e mandar uma mensagem para ele. É, nós trabalhamos como torcedor, como eu falo, nós temos que representar ele bem dentro do campo, eu acho que os jogadores têm feito isso, têm entendido a importância dessa competição, a importância desse título com o Ercílio, não só por muitos anos sem título, mas também pela vaga na Copa do Brasil, para que 2025 tenha um calendário completo no primeiro semestre, e o torcedor é importantíssimo, nós sentimos esse clima nos dois jogos, o jogo do Barra é um jogo que nós conseguimos marcar no início, contra o Nação o gol foi no final, o torcedor apoiou até o final, saiu satisfeito, e é isso que nós esperamos, o torcedor ao nosso lado, fechar bem essa primeira fase no que diz respeito ao jogo em casa, e depois eles comparecerem ainda mais para a fase decisiva, para que a gente juntos consigamos o nosso objetivo, que é o título. Legenda Adriana Zanotto